Subiu pra tirar, a sobra vem para o Atlético, puxa o contra-ataque, Janderson carregou, dois contra um, velocidade, pediu Vitor Lec, entrada de grande área, Janderson pé direito, rolou a bola pra Chico, vai chacoalhar, tocou Vitor Lec, chacoalhou, 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 dragão, 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 gol! Gol, gol, gol do Atlético, é do dragão, meu povão, grita galera bonita, isso é fogo de dragão, isso é fogo de dragão, não é de falha não, Vitor Lec, Vitor Lec, 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 Jogadaça do Janderson, que puxou no contra-ataque, que passou por todo mundo, que rolou pro Chico, que tocou, pro Vitor Lec, sem goleiro, escora, sair para o abraço, chacoalhou bonito, chacoalhou gostoso, dragão, valeu dragão, valeu dragão, que beleza dragão! Vitor Lec, 21 aos 42 do segundo tempo, é demais, é demais, é demais o gol que ele faz, esse moleque é Vitor Lec, é uma loucura essa figura, é com ele que a emoção acontece, para a alegria, para a felicidade do Lima, do Simbora Restaurante, para vibrar o Jovair Arandes, para a felicidade do senhor Antônio Francisco do Jandiripê, esse é o dragão, meu povão, agora, Atlético 2, São Paulo 1, e a galera rubro-negra vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou! As As Um dois pôndio!